E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, seu professor Eduardo. E hoje estaremos resolvendo a questão 141 do Enem de 2017. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir obter o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quantas partidas serão realizadas se a gente tiver 8 jogadores. Como que a gente vai fazer essa análise? Se liga na dica. Gente, se eu tenho jogadores, eles vão jogar um contra o outro e vão jogar apenas uma vez, gente, a gente tem claramente o exercício da análise combinatória. Mas nesse caso, é uma combinação ou é um arranjo? A ordem interfere? Não interfere. Então se a ordem não interfere, a gente tem uma combinação. Mas por que a ordem não interfere? Gente, se eu tenho apenas um jogo entre duas pessoas, no caso um jogo, entre o A e o B. Se eu falar jogo entre A e B ou jogo entre B e A, é a mesma coisa, porque eles só vão jogar uma vez. Então como a ordem não interfere, é uma combinação. Então nesse caso a gente vai ter uma combinação de 8 elementos agrupados 2 a 2. No caso vai ser 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial. Portanto 2 fatorial é 2, 8 dividido por 2 é 4. Então eu vou ter 4 vezes 7. 4 vezes 7, 2 vezes 7 é 14, 4 vezes 7 é 28. Portanto 28 é o número de partidas. No caso, a alternativa aí. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho